Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Olá, sexta-feira, 8 de maio. Confira os destaques desta edição. O deputado Paparicubá, que fala da possibilidade de um novo presídio aqui em Erechim. Álcool gel, o insumo mais importante sendo produzido em Erechim. Confira informações sobre a Covid-19 em Erechim e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique conosco. E nós começamos falando sobre Covid-19. Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira. Até o momento, foram registrados junto às Secretarias Estaduais de Saúde 9.300 mortes provocadas pela Covid-19. E mais de 137 mil casos confirmados da doença em todo o país. Segundo o governo do estado, novos casos de Covid-19 foram registrados em 24 horas. Já são 2.285 pessoas contaminadas em 169 municípios gaúchos. E já contabilizamos 95 óbitos. Agora você acompanha o mapa de Erechim e veja como ficam os números. Testes realizados 284, em análise 4, casos confirmados 16, pacientes recuperados 10, em acompanhamento 5, testes negativos 264, em monitoramento 85, pacientes hospitalizados de Erechim 6 pacientes, de outros municípios 2 pacientes. Até o momento, Erechim contabiliza 1 óbito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da estiagem em Erechim, que é bastante preocupante. Além do período sem chuvas, o município enfrenta perdas significativas de água na distribuição, causada na maioria das vezes por vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e até fraudes. O superintendente da Corsã, Odomir Santim, informou que a situação de Erechim é delicada. E que se não está fazendo neste momento o racionamento ainda, pois algumas medidas antecipadas foram adotadas e deram um fôlego ao município. Isso foi o que ele declarou. E a Ager pede para que a população eritinense faça um esforço no consumo controlado, a fim de evitar a escassez que pode vir a acontecer. Se você perceber um vazamento ou até mesmo desperdício, poderá ligar para a Ager e relatar o fato. Segue abaixo os telefones de contato. As ações de solidariedade continuam. Na tarde de quinta-feira, a produção de álcool gel teve sequência e vários hospitais que fazem parte da Amal estarão recebendo esse importante insumo. Em torno de 600 litros de álcool serão distribuídos para hospitais que fazem parte da região de atuação da Amal. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação de Municípios do Alto Uruguai recebeu o segundo lote da produção local de álcool viscerinado 80%. Aproximadamente 600 litros que serão distribuídos a partir de hoje gratuitamente para todos os hospitais e a paz da área da emergência da associação. Cabe ressaltar que a produção foi feita a nível local com a colaboração e participação de empresas e instituições e com recursos oriundos do Poder Judiciário da região do Alto Uruguai. E no próximo bloco, você confere. Deputado Paparico Bach fala de demandas importantes para a Erechim. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para este final de semana. Música Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Atenção! Neste sábado tem o Dia E no Econômico Atacadão e Center. Dia pra extravasar no preço baixo. Encher o carrinho e economizar. Batata inglesa embalada, 1,18 kg. Linguiça suína, nobre 1 kg. 11,79 kg. Arroz branco Dona Branca, 5 kg. 9,90 kg. Como lavagem perfeita, 5,6 kg. Nesta embalagem, 800 gramas. Sai por R$ 5,70. É só neste sábado. Aqui, sempre é mais barato. Música 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 Se inscreva no canal. E a Força Voluntária do Alto Uruguai e a Defesa Civil do município realizaram nessa semana um grande mutirão nos trabalhos de desinfecção de vários pontos que têm grande circulação de pessoas. Medidas focadas no combate ao coronavírus que têm proporcionado excelentes resultados. Para tanto, na noite de quinta-feira, a desinfecção foi realizada na Capela Mortuária do Hospital de Caridade, Banco de Sangue, Mercado Popular, Feira do Produtor, Central do Terminal Urbano de Erechim, Base do SAMU Cidadão, Vigilância da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Farmácia dos Controlados da Prefeitura e canteiros centrais de toda a extensão da Avenida Maurício Cardoso, finalizando na Praça da Bandeira. A parceria é da Força Voluntária e também da Defesa Civil. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o deputado estadual Paparico Baque para falar um pouquinho sobre a construção de um novo presídio. E nós vamos conversar hoje com o deputado estadual Paparico Baque e vamos falar um pouquinho de um dos assuntos que tem gerado muito comentário, muita solicitação de toda a população que é referente ao presídio estadual de Erechim. Bem-vindo, deputado. A nossa saudação a todos os nossos telespectadores. E dizer que nós estamos, sim, nesse momento em que as pessoas estão começando a acreditar que o presídio possa sair. E precisa sair do centro de Erechim. Então, o presídio não é um luxo, é uma necessidade. Não, é uma necessidade. Então, dizer para todos que estão em casa, eu acho que nós evoluímos muito. Nós tivemos na última segunda-feira uma matéria muito forte do jornal Zero Hora retratando da questão do presídio. É importante que as pessoas saibam, nós temos muitos e muitos municípios gaúchos querendo novos presídios, mas nós temos que comemorar. Erechim foi contemplado, talvez seja o único presídio construído nesse governo que está aí. E Erechim foi a cidade que foi escolhida. E não que foi escolhida, é porque a comunidade de Erechim se mobilizou. Inclusive, eu gostaria que você depois pudesse dizer os nomes das pessoas que estiveram naquela reunião histórica com o nosso secretário César Facioli. Eu estava no mandato há 46 dias, estava no Palácio Piratini, conversei com o Facioli na sua posse e falei, preciso que o senhor receba a minha região, que o senhor receba Erechim. A nossa lista é grande. Mas eu gostaria que as pessoas fossem nomeadas aqui, porque essas pessoas deixaram de trabalhar, foram para Porto Alegre, e ficaram dois dias indo e voltando, se comprometeram com o projeto. E antes de você falar o nome das pessoas que estavam lá, eu quero dizer para todos aqui, eu sou um deputado que gosto do relacionamento. E para isso, não fui sozinha. A pauta foi feita por mim, lideramos o movimento, mas com o apoio e a presença do deputado estadual Gilberto Capuani, do nosso deputado Dirceu Franciscão e também do Matheus Vesp. São quatro deputados que estiveram lá naquele momento em que o César, ou que o Facioli assumiu um compromisso e que ele está honrando dentro daquilo que nós estamos conversando hoje de hoje. Se puder ajudar as pessoas que estão em casa, gostaria que você citasse o nome das pessoas que lá estiveram. Tem uma foto linda, demonstração de união e de amor por Erechim. Então foram várias pessoas, várias lideranças, uma comitiva grande de juízes, promotores, lideranças empresariais, políticas comunitárias aqui de Erechim, Getúlio Vargas e também de Passo Fundo. A gente pode citar aqui, de Passo Fundo, a juíza Lisiane Marques Pires Sasso, o juiz de direito do Fórum de Getúlio Vargas, a juíza Daniela Conceição Zorzi, a doutora Karina Denicol, também a promotora aqui de Erechim, o nosso secretário de Segurança Pública de Junto, o Marcelo Gomes Frota, o doutor Juliano Rossi, que também é juiz de direito aqui de Erechim, o coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público, o doutor Luciano Vaccaro, que é de Erechim e trabalha hoje atualmente em Porto Alegre, o prefeito de Ponte Preta, os vereadores de Erechim, o Renan Sokol e o Rafael Ayubi, o Fábio Vendrusco, representando a CIE, que é uma liderança bastante forte, Arley Cavalletti, também presidente da CDL na ocasião, Cindy Lojas, o Gelson Miola, a delegada Diana Zanatta, o Miguel Gota, que é do Concepro, vice-presidente do Conselho Municipal de Erechim, a Marli Estela Vasconcelos, e a administradora também do presídio, a Angélica Milchievicz. Então, bastante pessoas aqui, muita gente até para a gente citar o nome, pedindo pelo nosso presídio de Erechim, lideranças que sentem a necessidade, que ouvem a população, o presídio precisa passar também por uma reestruturação e a comunidade daquela localidade também precisa ter mais segurança. É verdade. Nós estivemos com o Facioli, vistoriando em loco, aí o nosso presídio é um presídio que está se deteriorando. Então, nós precisamos tirar o presídio daqui. O que é que nós temos de lá até aqui? Nós temos que o governo está licitando uma empresa para fazer o modelo, a modelagem do presídio. Então, até o dia 20 de maio, nós deveremos ter a empresa que vencer a carta concorrência e a partir daí vai ser feita a modelagem para nós entrarmos em uma outra etapa, de nós lançarmos essa modelagem para vermos quais empresas possam ter interesse na PPP, Parceria Público-Privada. Bom, como é que será feito isso? O Estado vai dizer qual é o projeto que vai querer. É um hospital moderno aqui para Erechim. Aliás, um presídio moderno. E aí, a empresa vai ter direito a escolher um imóvel. Isso é importante que as pessoas saibam. Não necessariamente em Erechim. Pode ser. Bom, eu quero um imóvel em Porto Alegre. Então, a empresa terá essa maleabilidade de poder escolher um imóvel e fazer o presídio tomando em contrapartida os imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. O que eu acredito que vai nos ajudar, porque nós estamos vivendo uma grave crise econômica para todos. Então, bom, nós podemos também ter uma concorrência deserta. Bom, ninguém vai querer pegar mais um imóvel porque não consegue vender o imóvel e não tem dinheiro. Isso pode acontecer. É verdade. Isso pode acontecer. O que nos dá um alento é que nessa modelagem o Estado está sinalizando que junto o Estado faz um contrato para a PPI, parceria público-privada, com uma participação da empresa no negócio de 20, 30 ou 40 anos. Então, além de construir, quem sabe essa empresa pode ter mais um valor mensal para manter o presídio, fazer as manutenções, a questão da alimentação e assim por diante. E o nosso órgão que cuida dos apenados, que é do Estado, fará a inclusão do preso no presídio e também a sua entrada, a saída, fará a organização. Então, isso é um alento que pode nos dar a possibilidade de termos alguém com mais interesse ainda. Então, nós não podemos criar falsas expectativas de ninguém. Eu estou aqui com o deputado estadual falando o que está escrito no papel, o que veio até agora. E temos ainda uma segunda questão, que é a questão, o que o nosso prefeito tem dito, o nosso prefeito Schmidt, o Estado que faça parte dele, que o município de Erechim vai fazer a sua. Com certeza. Então, o município já tinha disponibilizado uma área em tempos anteriores, o Estado não cumpriu e o município teve que devolver. Eu acredito que o governo agiu certo. Prudência. Bom, o Estado diz que está ok, o município tem o terreno, inclusive com as licenças, desapropria e fornece ao Estado. Então, nós temos duas coisas para vencer ainda. Vencemos uma. Erechim queria o presídio. Tinha um monte de gente querendo. Muitas. Vencemos. Erechim venceu porque veio para cá. Agora, a segunda é que nós possamos encontrar uma empresa que tenha o desejo de ter esses imóveis e construir o presídio. E a segunda é que o nosso governo municipal viabilize o terreno. Então, não dá para dormir. Nós temos que estar vigilantes permanentemente. Eu quero dizer para todos que em Porto Alegre, o deputado estadual Papari Cubac já está fazendo isso e vai continuar fazendo. Vigilantes para que esse presídio que é desejado por todos possa se transformar em realidade. É fácil? Não é fácil. Mas vamos continuar trabalhando. Já vencemos uma etapa. Será que podemos esperar um deputado estadual como prefeito de Erechim nas próximas eleições? Então, nós temos, desde que nós transferimos o nosso domicílio eleitoral para Erechim, nós temos aí, não podemos esconder, um desejo por parte da população que nós realmente possamos colocar o nosso nome de disposição para o governo municipal de Erechim. O que, aliás, nos honraria muito. Quem não gostaria de ser prefeito de Erechim? Uma cidade que o povo trabalha muito, uma cidade reconhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil. Agora, nós, de um outro lado, temos um mandato parlamentar. Então, você veja que é uma pergunta difícil de ser respondida. E nós estamos aguardando os dias passarem, mas hoje o nosso posicionamento é de que nós deveremos continuar trabalhando por Erechim em Porto Alegre. Mas agora o nosso partido, o Partido Liberal, que tem figuras importantes aqui, nós temos o César Caldarte, que foi um vereador com grandes proposições em Erechim, o nosso próprio Tobata, que foi um grande vereador, a vinda do Mantovani, nós temos o Cláudio Palhosa, que é o nosso vice-presidente, é um cara que conseguiu fazer com que o rali desse certo, meu amigo, não é qualquer um. É verdade. Nós temos o Adilson, uma pessoa bem relacionada, nós temos um grupo muito bom. E nós estamos todas as semanas nos reunindo porque uma coisa as pessoas de Erechim podem ter certeza. O nosso partido vai apresentar proposições importantes para a nossa comunidade. Isso as pessoas podem esperar. Deputado, obrigada por ter vindo à TV Erechim e nos conceder essas entrevistas. Então, as pessoas que estão em casa estão todas assim com a cabeça meio que atribulada. Me permita fazer o uso da minha formação, quem não sabe, sou formado em História, fiz a minha faculdade com muita vontade e estudei todos os movimentos humanos na Terra, desde os primórdios até os dias atuais. Deputado, o que é que nós vamos fazer? Em tempos difíceis, não sobrevivem os mais fortes. É verdade. Não é o mais forte que vai sobreviver. Vai sobreviver aquele que tem capacidade de se adequar a esse momento. Então, esse é o nosso grande desafio. O meu desafio, o desafio da nossa TV Erechim e das pessoas que estão assistindo, é se adequar aos novos tempos. E nós precisamos nos adequar ao mundo, não será mais igual. Eu sou um gaúcho que acredita muito no meu Rio Grande do Sul, um brasileiro que acredita no meu Brasil. Meu avô foi combatente da Segunda Guerra Mundial, um apaixonado pelo Brasil, sou neto mais velho. Meu avô falava com muito amor do Brasil, por isso que estou na política. Então, vamos continuar trabalhando, acreditando. O mundo não vai acabar e nós precisamos entregar melhorias para a nossa comunidade. Nós não podemos passar na terra sem deixar a nossa contribuição para as gerações que virão. Muito obrigado. E a sexta-feira já amanheceu um pouquinho mais quente do que foi a quinta-feira. Hoje, lá pelas sete horas da manhã, os termômetros marcavam nove graus, bem diferente de ontem que marcavam quatro graus. E no final de semana, a gente tem aí previsão de bastante sol também e a temperatura em elevação. Vamos conferir? No sábado pela manhã, a mínima deve ser em torno de seis graus, a máxima 21 graus, a média do dia deve ficar em torno de 13 graus, a umidade do ar 79%, ventos 11 km por hora e não temos previsão de chuva. Já no domingo, amanhecer nove graus, a máxima 24, a média do dia 16 graus, a umidade do ar 74%, ventos 16 km por hora e também sem chuva. Já na segunda-feira, início da semana, a chuva volta a aparecer. A amanhecer uma mínima de 11 graus, a máxima de 25, a média do dia 18 graus, a umidade do ar 83%, ventos 16 km por hora e a gente aí tem uma possibilidade de começar a semana com 10 milímetros de chuva. Como já falamos anteriormente, existe a possibilidade de um racionamento da água e se essa chuva não aparecer aqui em Erechim, provavelmente na próxima semana inicie o racionamento. Bom, nós encerramos o Jornal da TV Erechim desta sexta-feira desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães no domingo. Que vocês continuem cuidando de todos nós com todo o amor e carinho que só mãe sabe fazer. Então, o meu abraço super especial para todas as mães que nos acompanham aqui na TV Erechim. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever todas as nossas matérias, também os nossos programas e demais informações lá no Facebook, no YouTube e no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na segunda-feira, neste mesmo horário, no Jornal da TV Erechim. Jornal da TV Erechim. Atenção! Neste sábado tem o Dia E no Econômico Atacadão e Center. Dia pra extravasar no preço baixo. Encher o carrinho e economizar. Pizza Aurora, 460 gramas, R$ 6,49. Leite Longa Vida Amanhecer, R$ 2,29. Farinha Sananduva Premium, 5 quilos, R$ 10,99. Papel higiênico Meve Folha Dupla, com 12 rolos, R$ 10,90. É só neste sábado. Aqui, sempre é mais barato.